E nesta segunda degusterça, a nossa vítima é a pão de mel da cervejaria Trilha. Ela promete ter todos os sabores que um pão de mel tem. Será que ela consegue? Fica comigo até o final do vídeo para saber. E agora sim, sem mais delongas, olá amantes do pão líquido, tudo beer? Essa pão de mel, a cerveja que iremos degusterçar hoje, é produzido pela cervejaria paulistana Trilha, que fica no bairro de Perdizes. É uma cervejaria que tem como uma das principais características produzir cervejas muito, muito fora da curva. Cervejas muito diferentes. Além do líquido que está dentro das garrafas e latas, a Trilha nos brinda com rótulos, que são verdadeiras obras e artes produzidas por artistas convidados. Como é isso aí que você está vendo agora? No site da cervejaria, você encontra diversos artigos para comprar da própria cervejaria, como bonés, camisetas e etc. Além das maravilhosas cervejas, você também vai encontrar cursos sobre a água da cerveja, sobre lúpulo, berry-aged, cervejas ácidas, entre outros. Lembrando também que a cerveja que nós iremos degustar hoje é uma gentileza lá do meu amigo Dudu, do Ducas Beer Pub. Ele também tem cervejas fora do gelo, se você quiser levar para casa ou para dar de presente, mas ele também tem 10 torneiras com cervejas fresquíssimas. Estive lá ontem e tomei uma IPA da Estepô, cervejaria Estepô de Florianópolis, que estava simplesmente maravilhosa. Quer saber mais detalhes? Vai no arroba Ducas Beer Pub. E vamos à ficha técnica da pão de mel da cervejaria Trilha. Ingredientes. Água, malte de cevada, malte de trigo, malte de centeio, cacau, mel, canela, cravo, lúpulo e levedura. Meu Deus, como é que coube tudo nessa garrafinha? Vem uma garrafa Amber alemã de 500ml e tem humildes 12,1% de octanagem. Sim, porque para mim 12,1% não é mais teor alcoólico, e sim octanagem. No Antápede ela tem 1.620 avaliações e sua nota média é 4,38 de 5, o que equivaleria a 8,7, galera, se o máximo fosse 10. Ela é uma cerveja que vai mudar bastante com o ganho de temperatura que ela vai ter. Por isso, espere uma degustação bem longa. Claro, aqui eu não vou mostrar toda a degustação, mas eu já sei que eu vou levar bastante tempo para degustar esses 500ml. Vamos lá? Ó, pouco gás. Fez pouco barulho. Vamos ver. Meu Deus, o aroma já tomou conta aqui do meu escritório. Vamos lá. Ela é um óleo. Simplesmente é um óleo. Aparência dela. Podemos ver na aparência que ela é uma cerveja de uma coloração marrom escura muito fechada. Apresenta um fino colarinho bege, que não tem muita persistência, com bolhas pequenas. Além disso, é uma cerveja que a gente pode ver que ela é muito densa. A gente faz assim e volta, que ela demora para voltar, ó. Ela gruda nas paredes do copo. Além disso, forma lágrimas, o que são características de uma cerveja bastante alcoólica. O aroma? O aroma dessa cerveja é um dos mais complexos que eu já senti na minha vida. Em primeiro plano, eu senti as notas torradas. Essas que lembram chocolate com alto teor de cacau, café preto bem forte. Mas imediatamente após elas, numa intensidade também muito alta, as especiarias. Mas cravo e canela estão explodindo no nariz. Se você curte essas especiarias, essa é a sua cerveja. E olha que eu ainda não bebi. E depois, em menor intensidade, eu senti notas de bebidas fortificadas, como vinho do porto e licor de alcatrão. E em menor intensidade, eu senti frutas escuras e secas, como tâmaras e ameixas. Ela remete àquele miolo do pão de mel. Aquele miolo, quando você morde, aquele cheiro que fica o miolo dentro do pão de mel. É muito isso aqui. E vamos ao sabor. Gente, é impressionante. Lembra muito, mas muito mesmo, um pão de mel. É uma cerveja que tem um dulçor bem pronunciado, que depois, aos poucos, na medida que o gole vai sendo entendido, ela começa a aparecer as notas torradas e as especiarias que equilibram esse dulçor. E deixa o gole muito agradável. Um pouquinho diferente do aroma, que as notas de chocolate eram prementes às notas de café, no sabor, o café está um pouquinho mais forte que o chocolate. Mas, igualmente, muito agradável. Esse amargor das notas torradas e as especiarias estão equilibrando muito bem com o dulçor inicial, que é relativamente alto nessa cerveja. Poucas vezes eu tomei uma cerveja onde você sentisse a especiaria tão bem, tão perfeitamente, tão cristalinamente, quanto eu sinto nessa aqui. Ah, e outra coisa. Não é pão de mel vagabundo. Sabe que tem uns pão de mel aí que vou ter que contar. Os sabores dela lembram aqueles pães de mel. Pães de mel? Enfim, o plural não é importante nesse momento. O sabor dela lembra aquele pão de mel bom, aquele de marca boa, aquele bem feito, aquele artesanal, aquele de gramado. E aqui eu preciso abrir meu coração pra vocês. Eu não sou muito fã de cravo e canela. Mas, nesta cerveja aqui, ambas as especiarias estão muito bem inseridas. E, ao passo que elas equilibram aquele dulçor inicial do gole, juntamente com as notas torradas, elas estão maravilhosas. Está todo mundo conversando muito bem. O dulçor, o amargor dos maltes torrados e as especiarias. Neste tipo de cerveja, o lúpulo, apesar de ter muito lúpulo, deve ser uma cerveja bem lupulada pra equilibrar todo esse dulçor. Ele não aparece muito, que a função dele é somente essa. Equilibrar o dulçor. Não é uma característica que deva ficar evidente pra que ela não tenha que competir com as especiarias. O que tem que brilhar nessa cerveja são as especiarias e não o lúpulo. Sensação de boca. Parece que eu tô tomando óleo de máquina. Que coisa de louco. Quase que eu tenho que cortar a cerveja pra tomar. É uma cerveja com um corpo alto, que não apresenta distringência nenhuma dos maltes torrados. Apresentam somente aquelas notas das especiarias. Além disso, um aquecimento alcoólico absurdo. Assim que eu terminar de filmar essa minha descrição da sensação de boca, eu vou ter que ali abrir a janela, porque não vai dar. Tá muito quente aqui. A minha impressão geral dessa cerveja é o seguinte. Ela é uma cerveja potente. Mas, ao mesmo tempo que é potente, ao mesmo tempo que ela apresenta um dulçor inicial, as notas de especiarias e dos maltes torrados equilibram muito bem esse dulçor, deixando um conjunto muito harmônico. Que baita cerveja. Parabéns, trilha. Essa foi a nossa segunda degusterça. A primeira tá aqui no card, ó. Eu degustei a Pilsner Urquil. A primeira cerveja Pilsen produzida no mundo. Vai lá dar uma olhada que o vídeo tá bem interessante. No mais, desejo a todos de coração, saúde, sabedoria e boas cervejas. Até o próximo vídeo. Os caras conseguiram pegar esse monte de ingrediente e fazer eles todos ficarem desse jeito, assim, certinho, tudo acomodadinho no seu lugar. Os homens são bons mesmo. Que loucura.